A travessia pedonal inferior da linha do Minho na travessa do teatro em Vila Praia de Âncora foi inaugurada na segunda-feira com a presença do ministro Pedro Nuno Santos, coincidindo também com as primeiras passagens de comboios elétricos nesta via. É uma obra tecnicamente muito complexa, mas é uma obra que faz a diferença na vida das pessoas. Porque a verdade é que as pessoas aqui atravessavam a linha mesmo sem condições de segurança asseguradas e isso não se poderia permitir, obviamente, por razões evidentes. E, portanto, com muita insistência da Câmara Municipal, do Sr. Presidente Câmara, lá se incluiu esta obra na modernização da linha do Minho e ela está feita, suportada pela IP na íntegra. Portanto, foi uma dupla vitória para a Câmara Municipal de Caminha, que não só consegue a passagem, como consegue a passagem sem gastar dinheiro. A obra acompanhou a empreitada de modernização da linha do Minho e corresponde a um anseio antigo da população de Vila Praia de Âncora. Eu estou muito satisfeito com esta obra por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, porque esta obra serve as pessoas. Mas em segundo lugar, estou muito satisfeito porque esta é uma obra que traz duas mensagens muito claras. A primeira é de que vale a pena lutar. E a população de Vila Praia de Âncora e do Conselho de Caminha lutaram muito para ter esta passagem. Lutaram durante muitos anos, às vezes, se calhar, nem sempre da melhor forma, mas lutaram para conseguir esta obra que finalmente aqui aparece. Estamos a cumprir com aquilo que foi um compromisso que assumimos com as pessoas. E essa é a segunda razão da minha satisfação. Em 2013, quando cheguei à Câmara, tínhamos o município com relações cortadas com a REFER. Não havia diálogo possível. Além disso, não havia nem um plano, nem um projeto, nem um concurso de empreitada, muito menos havia a obra. Havia a vergonha de não termos aqui uma passagem que servisse a população de Vila Praia de Âncora. Volvidos estes anos, o plano já foi feito há muito, o projeto foi concluído em 2018, na mesma data foi lançada a empreitada e agora temos a obra. Estamos a servir as pessoas. Esta obra está integrada na empreitada de modernização da linha do Minho, no troço Viana Valença, que corresponde a um investimento global de 18 milhões de euros.